Salve rapaziada do Youtube, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem rapaziada, tudo tranquilo? Bom, vamos mostrar o novo modo aí, o modo devastação, esse modo foi personalizado antes de você conseguir colocar a sua composição ali e hoje em dia você consegue jogar só com a Beatriz, então vou jogar de Beatriz aí, vou jogar modo sniper, vou jogar duas play, essa daqui vai ser a primeira e também tem a segunda, esquema é o seguinte, pegar cristal, pegar o cristalzinho, esse vai ser o esquema, nossa olha o tamanho dessa sniper meu parceiro, que granada é essa? Olha isso, nossa o cara tá forte hein, o cara tá forte hein rapaziada, só posso atirar aqui, tipo só clicar, só clicar rapaziada, só clicar, não preciso nem fazer nada, só apertar o botão de atirar, meu parceiro, aquela granada ali é meia aqui hein, meu cristal é nosso? Papo, papo, nossa errei cara, vamos ver aqui, tá uma fuga, beleza, double kill do meu parceiro, ah eu regenero, eu tô regenerando sozinho? Ah, o pai é o pai, o pai é o fala hein, eu falo pra vocês rapaziada, eu falo pra vocês, vocês não acreditam nisso? Vocês não acreditam nisso rapaziada, confia na gameplay pô, confia na gameplay avançada meu parceiro, confia na gameplay avançada, tem o ciclo cristal, isso. Confia na gameplay avançada rapaziada, ó, ó, vai tomar o abate, ele deu dash né, tem essa mensagem ali que eu nem sei o que apareceu, então confia rapaziada, confia que o pai é mono fi, vamos ver. Agora tá com a faquinha Meu time é bom hein, mas falando sério, meu time é bom Pegar o cristal aqui Seis cristal, pegar quinze, só corre Tá acumulando cristal aqui hein Ih, my badge, eu pequei na gameplay Eu tenho oito cristal, cara, eu não posso morrer, velho, não posso morrer Tenho dez, tenho dez Cara, só aí eu tenho Cara, os caras só tem que me proteger Nossa, é o vapo rapaziada Machucou meu parceiro Pega lá rapaziada, é só vocês pegarem quatro cristal meu parceiro, eu vou ficar dentro da base segurando Só vocês matar, cara, não tem erro Só os caras do meu time ficar segurando rapaziada Falta quatro cristal, só os caras pegar É que eu tô muito pesado por causa do meu cristal Deu ruim, deu ruim Matei, pega, 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 pega Pega mais um, deixa com o pai Tá bom, falta só dois Mais um Só mais um Cura Corre, só corre, só retira Só retira, só corre, só corre rapaziada, só corre Vem pra base, vem pra base Boa Cara, ela tá indo pra cima ainda Morre não Ganhamos Ganhamos Corre, corre meu parceiro Mete o pé, mete o pé Ah, matou Olha isso Vou ficar lá na base Retira, retira rapaziada É só ficar comigo, é só fazer a proteção Ganhamos Quem vai chegar perto não Nossa senhora Nossa Aí GG rapaziada Aí confia né Aí confia meu parceiro Beleza Primeira gameplay Avançadíssima Meu time era muito bom Né Meu time era muito bom Mandando um real O cara jogou nice O cara jogou nice E bora mais uma né Ó, aqui ó Levou essa ação Vou jogar com o parceirinho Não, calma aí Deixou cá Sniper Isso Mech Duas Sniper Demorou Só vai R, R, Lay Dá ali Jogou nice Sniper é o rei Rapaziada Confia Primeira foi ok Vamos jogar com esse menino aqui Ó, aqui você dropa a arma Peguei a metralha Em cara Ó O Isaac Dá ali Dá ali Dá ali Isaac Eu esqueço que é o Isaac Dá ali Bora, bora Agora sim Rapaziada Agora sim Bora mais uma Modo Né, novo modo aí Vamos ver, vamos ver Aqui quando você ganha as partidas Você acumula pontos E com os pontos Você pode pegar as armas Tem algumas armas aqui Diferente, né Igual aquela Canhão que o pessoal Tava jogando Mas eu acho que a Sniper É uma das melhores Nesse modo Porque é só, cara É só fazer o seguinte É só ficar escondido Vapo na moita E a GG Eu e a GG Eu nem liberei a aposta Pro pessoal, né Desculpa rapaziada Eu nem liberei a aposta Mas na próxima eu libero Bora, hein Tá bom Nosso time tem dois Sniper Sniper é muito bom desse modo A Sniper é quebrada Assim A Sniper é quebrada Então pra ganhar esse modo Pega Sniper Assim, se a gente Ó, vou dar um exemplo Se a gente pegar Ganhar Pegar o cristal Ficar lá na Escondido Naquele negocinho Lá que fica escondido Com duas Sniper Aqui dentro Aqui atirando Ninguém consegue invadir Ninguém consegue invadir Salve Salve Rapaziada Aí, hein Ó Ó Vai tomar, hein Ó Hum Quase Também Todo mundo junto Aqui não é bom, né Rapaziada Alguém vai ter que invadir Quando nós Pô Ó lá Eu tomei um tiraço Desaparecer aqui Rapaziada Ninguém busca Todo mundo tá com medo Isso Opa Chega como Rapaziada Nossa Ele tinha visão, cara Ele tinha visão Eu não esperava Essa aqui Ou ele me acertou Na sorte, né Não sei também Ou ele me acertou Na sorte Beleza Eu dei um na lata Opa Já foi nebo Também Vou tomar mais um tiro Eu morro Tá, beleza A gente tá ganhando No cristal Tá de boa Opa Mais um Nossa Sniper é muito broken, cara Nossa Toma 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 Vapo Três kills Três kills Rapaziada Tá, beleza Quem pegar lá Já vai tomar o abate Ou eu vou tomar o abate Não sei Nossa Tomou na lata Caiu no beijo do beijo Nossa Foi meia barra Dei um nove Beleza Quinze Quinze Só recua Só recua Meu parceiro Beleza Tô com os quinze Ah O cara O cara veio invisível Pega Pega tudo Pega tudo Isaac Corre 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 Isso Isso Que a gente te protege O cara Veio invisível Ele usou uma skill Que ele ficou invisível Só ficar meca Aqui Só ficar tranquilo Os cara apareceu A gente explode os cara Simples O cara apareceu Vapo Beleza Beleza Aqui tá na segurança Rapaziada Aqui tá na segurança Rapaziada Confia Sniper Muito Cara Eu falo pra você Que sniper Não tem papo Né Sniper Não tem papo Meu parceiro Ó E mais vinte Eu peguei mais vinte Eu consigo pegar até outra arma Eu acho GG então Rapaziada GG Novo modo aí Ó Dali